Queridos amigos e amigas que buscam conforto e esperança. Se você já enfrentou momentos de angústia, buscando por conforto e esperança em meio às adversidades da vida, então este vídeo é para você. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma poderosa oração, uma fonte de conforto e esperança, que tem sustentado gerações ao longo dos séculos. Juntos, vamos explorar as verdades profundas da palavra de Deus e descobrir como a prática da oração, pode transformar nossas vidas. Prepare-se para uma jornada espiritual que irá tocar seu coração e renovar sua alma. Antes de continuarmos, peço-lhe um favor. Se este conteúdo ressoar com você, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, para receber mais vídeos inspiradores como este. Agora, feche os olhos por um momento, respire fundo e permita-se entrar no clima desta poderosa oração. Querido Pai Celestial, Estamos aqui hoje, para orar e encontrar conforto e esperança na sua presença. Sabemos que você está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Meus amados irmãos e irmãs, juntemos nossos corações em oração, buscando conforto e esperança nos braços amorosos do Pai Celestial. Neste momento sagrado, vamos nos conectar com a fonte de toda paz e consolo, encontrando força em sua palavra e refúgio em sua presença. A oração é um poderoso instrumento que nos conecta com Deus e nos ajuda a encontrar paz e orientação, em meio às nossas provações. Quando oramos, estamos nos abrindo para a presença de Deus e permitindo que Ele, nos ajude a ver as coisas de uma perspectiva diferente. A oração nos ajuda a lembrar que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Na leitura da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, encontramos Por que estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo as dificuldades que enfrentamos ou as incertezas que nos cercam. Seu amor é eterno e inabalável. Que possamos nos lembrar disso nos momentos de aflição e encontrar esperança na certeza de que somos amados além da medida. Em Romanos 15, versículo 13, ouvimos Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esta passagem ressalta a fonte divina da esperança e do conforto. Neste mundo marcado pela incerteza e pelo desespero, nós, como filhos e filhas do Deus da esperança, temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar a esperança que encontramos em Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo da esperança que temos nele, para que aqueles que estão ao nosso redor, possam ser esperados e encorajados a também encontrar sua esperança nele. Paulo nos lembra que nosso Deus não é apenas um Deus de poder e soberania, mas também é o Deus da esperança. Ele é a fonte de toda esperança verdadeira e duradoura. Quando nos voltamos para Deus em fé, Ele nos enche de gozo e paz. Não é um gozo passageiro, nem uma paz superficial, é um gozo que transcende as circunstâncias e uma paz que excede todo entendimento. É a alegria de saber que somos amados incondicionalmente por nosso Pai Celestial, e a paz de confiar em sua providência soberana, mesmo quando enfrentamos tribulações e desafios. Hoje, somos chamados não apenas a ser receptáculos de esperança, mas também a ser canais dela. Portanto, meus amados, que possamos nos encher diariamente da presença do Deus da esperança, permitindo que Ele nos encha de gozo e paz, para que possamos transbordar em esperança, iluminando este mundo com a luz do Evangelho. Que possamos viver cada dia com a confiança de que, em Deus, há sempre esperança. A promessa encontrada em Jeremias 29, versículo 11, é um lembrete poderoso do cuidado e do amor de Deus por nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus promete um futuro cheio de esperança e prosperidade para seu povo. Esta promessa nos assegura que o futuro está nas mãos de Deus. Ele tem um fim que esperamos, um destino cheio de esperança e prosperidade para aqueles que confiam nele. Isso nos encoraja a olhar para o futuro com fé e otimismo, sabendo que Deus está nos guiando e preparando um caminho para nós. Saber que Deus tem pensamentos de paz para nós, nos permite encontrar alegria mesmo nas lutas diárias. Podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e alegria, sabendo que estamos caminhando, em direção ao plano perfeito de Deus para nossas vidas. Quando nos deparamos com obstáculos ou sofrimento, podemos nos agarrar à promessa de que Deus está conosco e tem um propósito redentor em todas as coisas. Isso nos traz conforto e nos capacita a perseverar, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Portanto, a promessa feita no livro do profeta Jeremias, nos lembra de que somos amados e cuidados por um Deus, que tem um plano perfeito para nossas vidas. Que possamos confiar em seus pensamentos de paz, encontrar esperança para o futuro e viver com alegria e confiança em sua soberania. Lemos na carta aos Hebreus 6, versículo 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Assim como uma âncora mantém um navio estável em meio às tempestades do mar, a esperança em Deus nos sustenta e nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Nossa esperança não está baseada em circunstâncias passageiras, mas na Tua fidelidade eterna. Quando enfrentamos desafios, quando as incertezas nos cercam, podemos confiar que essa âncora da alma nos sustentará. Ela nos leva ao santuário interior, à Tua presença, onde encontramos refúgio e paz. Pai, que essa esperança nos fortaleça. Que possamos lembrar que, em meio às tempestades da vida, somos ancorados em Ti, Senhor. Que a Tua presença seja nossa segurança e consolo. Que essa âncora da alma nos sustente, nos guie e nos conduza a Tua graça. Amém. O livro de Apocalipse 21, versículo 4, nos diz. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Senhor, eu Te agradeço por esta promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Eu sei que isso é possível porque o Teu poder é infinito e o Teu amor é perfeito. Eu Te peço que me ajude a viver em expectativa desse novo mundo, e que me dê a força para perseverar na fé, mesmo quando as coisas são difíceis. Eu quero viver uma vida que Te agrade, e que esteja preparada para o dia em que Te encontrarei face a face. Em nome de Jesus, amém. Essa oração, encontre conforto e esperança na prática da oração, é uma ferramenta poderosa para encontrar conforto e esperança em Deus. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações desta vida, podemos nos voltar para o Senhor em oração, confiando em Sua promessa de paz. Que possamos cultivar uma vida de oração constante, encontrando consolo em Sua presença e esperança em Suas promessas. Meus amados irmãos e irmãs, que esta oração seja uma fonte de conforto e esperança em meio às tempestades da vida. Amém. Agradeço a todos vocês por se juntarem a nós nesta jornada espiritual. Se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo futuro. Compartilhe suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo. Sua voz é valiosa para a nossa comunidade. Peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, para que juntos possamos espalhar a luz e a esperança. E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas. Esperamos contar com sua participação ativa em nossa jornada espiritual. Que possamos nos lembrar do cuidado do Senhor por nós e confiar em sua promessa de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.